Você que chegou agora para o culto das 11, nós já tivemos a palavra do pastor Nizam no primeiro culto, eu falei que na aula sobre a proteção de Deus, eu não sei se você está ouvindo aí muitas mães de Inácio da vida, e tem uns profetas, uns falsos profetas evangélicos também, que antigamente só quem fazia previsão era pai de santo, mas agora tem aí igrejas evangélicas, chamadas evangélicas também, já dizendo que o ano que vem vai ser assim e assado, eu queria deixar com você números, capítulo 23, dizer para você que você está com o corpo fechado, não vale nada contra você, então você por favor não embarque nessa pseudo espiritualidade, esse misticismo que está tomando conta da igreja evangélica, então números capítulo 23, eu queria que você apenas ficasse com o reciclo 23, números 23, o que é que diz aí, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel, agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus, então não fique preocupado com essas previsões catastróficas, eu quero chamar sua atenção para outro versículo que está em Deuteronômio capítulo 11, versículo 12, quero que você carregue esse versículo como seu parceiro do ano de 2018, Deuteronômio capítulo 11, versículo 12, mas para a gente entender o que está no versículo 12, que eu vou expor esse versículo, nós temos que começar a ler a partir do versículo 10, vamos lá juntos, Deuteronômio capítulo 11, versos de 10 a 12, mas nós vamos ficar com o versículo 12, versículo 12, para a mensagem da manhã, o que é que diz aí, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saísseis, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva do céu beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio e até ao fim do ano, amém? Vamos entender que esse texto está nos ensinando, e a mensagem é bastante simples, Deus cuidará de nós em 2018, amém? Ele vai cuidar de nós, coloca isso no seu coração. É muito interessante essa comparação que Moisés faz com a terra do Egito e com a terra prometida. A terra do Egito, que foi habitada pelos judeus, aproximadamente 400 anos, foi uma terra abençoada por Deus com o rio Nilo. E o rio, até hoje, é extremamente importante para a sobrevivência daquela nação. E aí, Moisés diz uma coisa muito interessante, quando vocês estavam lá no Egito, vocês não tinham problema de água. Era só semear e com o próprio pé vocês puxavam água. De tal maneira, meus amados irmãos, que por causa do Nilo, da fertilidade do Nilo, o Nilo se tornou um grande deus para os egípcios. Ou seja, a natureza, a criação, foi colocada no lugar do Criador. Mas ele diz o seguinte, essa terra, versículo 11, que passais a possuir, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus, beberá o quê? As águas. Essa terra que manda leite e mel, essa terra que vocês vão possuir, essa terra não tem rio, não tem lago, vocês dependerão dos céus. Dos céus. O que é que isso nos ensina, irmãos? 2018, nós poderemos, através da nossa habilidade, da nossa capacidade, da nossa inteligência, dos nossos recursos, edificar a nossa vida confiando na nossa capacidade, na nossa habilidade. Esse é o perfil de quem está no Egito. Esse é o perfil de quem está no mundo. Mas nós já estamos no reino. O reino já está em nós. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. E para sobrevivermos em 2018, nós precisaremos das águas que vêm o quê? Do céu. Do céu. Vai ter o lado natural, vai ter o lado do esforço humano, mas a nossa dependência na terra prometida, na vida cristã, é de Deus. Relevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sei que você não gosta de tratar desse assunto, principalmente você que é pão duro. Tio Patinhas, síndrome Tio Patinhas. Abra a sua Bíblia em Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Versículo 10. A palavra de Deus diz assim. Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que é que diz a segunda parte? E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Presta atenção. De onde vêm as bênçãos para o povo de Deus, para os filhos de Deus? De onde vêm? Nos céus. Nós não podemos, em 2018, depender de nós mesmos, dependermos da economia do país, dependermos se vai ter eleição, quem vai ser candidato, se Lula vai ser preso. Nós não temos que colocar a nossa fé nisso aí. Nós temos que confiar em Deus. Em Deus. Mas veja que declaração Deus vai colocar aqui no versículo 12. Olha que coisa maravilhosa. Deus vai cuidar de mim e de você. Terra de que cuida o... Vamos ler junto, Deuteronômio 11 e 12. Vamos repetir. Vamos lá, gente. Terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Três lições aqui. Terra de que cuida o quê? O Senhor. O que é que ele está querendo dizer com isso? Será que Deus não cuida da terra? Será que Deus não cuida do universo? Será que Deus não cuida das pessoas, dos animais, dos seres? A Bíblia fala que toda vida no planeta depende de Deus. Em Deus nós somos, nos movemos, existimos. Então, a providência de Deus é contínua na terra. Mas ele vai dizer uma coisa especial. Terra de que cuida o... O Senhor. E esse verbo cuidar aqui, meus amados irmãos, ele implica num cuidado especial. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Deus vai cuidar de nós. É um cuidado especial. É um cuidado providencial. É algo que ele restringe exclusivamente a essa terra, a esse povo. Mas o que eu acho interessante é a metáfora que ele vai usar aqui. Se a primeira lição é que Deus cuida de nós, veja a expressão que ele vai usar aqui. Os olhos do Senhor, vosso Deus. O que é que significa essa metáfora? Os olhos do Senhor. Abra a sua Bíblia lá, o Salmo 33. Salmo 33. Lê comigo os versos 13 e 14. Salmo 33, 13 e 14. O que é que diz ali? Diz assim, O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Presta atenção que os olhos do Senhor estão relacionados aos dois atributos de Deus, que é a sua onisciência e a sua onipresença. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Não existe, meus amados irmãos, a possibilidade de acontecer alguma coisa no universo sem que Deus não saiba, sem que Deus não tenha conhecimento. O cuidado de Deus comigo e com você é tão extravagante que Ele diz assim que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E eu que estou perdendo. Eu vejo que Deus está cuidando de nós. Mas há um olhar especial de Deus que não é para todos os moradores da terra porque Ele diz assim os olhos do Senhor estarão sobre essa terra. Essa terra que é cuidada pelo Senhor. Esse povo que é cuidado pelo Senhor. Preste atenção. Deus vai estar olhando para você todo dia. Toda hora. O Salmo 121 diz que o guarda de Israel ele não dorme, nem cochila. Ele está olhando, Ele está cuidando, Ele está preocupado comigo e com você. E é tão interessante. Eu queria que você abrisse a Bíblia no Salmo 34. Salmo 34. Versículo 15. Leia comigo, 15, 16. O que é que diz aí? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal para desistirpar da terra o quê? A memória. Preste atenção. Os olhos do Senhor agora repousam. A ideia de repousar aqui é um Big Brother celestial. Você está debaixo da visão de Deus. Você está debaixo da onisciência de Deus, da onipresença de Deus. Significa que você não vai estar só. Você não vai estar descuidado, abandonado o ano que vem. Irmãos, abra a sua Bíblia lá em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Versículo preciosíssimo. Êxodo capítulo 2. Versículo 24 e 25. Ouvindo Deus o seu gemido. Gemido de quem? Do seu povo. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com... Lê comigo o versículo 25. O que é que diz? E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Não é só ver. É atentar. É sentir. É se identificar. É estar com você. O que eu acho extraordinário do texto de Deuteronômio, porque nós não podemos perder os detalhes do texto. o texto diz terra que é cuida do Senhor. E o Senhor aqui é Yavé. E ele diz Deus. Não é só os olhos do Senhor. Não só é o Deus Yavé, o Deus Elohim que está com você. Mas ele vai dizer assim é o vosso Deus. E vosso Deus significa o Deus que tem compromisso, o Deus que tem promessa, o Deus que tem aliança, o Deus que está comprometido com você, meu irmão. Os olhos do Senhor olham de forma especial para o seu povo. Deus nunca tira os olhos de mim e de você. Cada passo que eu dou, cada lugar que eu vou, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Ele é o Deus Elohim, o Deus todo poderoso, o El Shaddai. Ele é o Deus Yavé, ele é o Deus da aliança e ele tem um compromisso gracioso de cuidar de nós. Mas o que me impressiona nesse texto, a terceira lição que eu vejo aqui, é que Deus olha continuamente, diz assim, terra de que cuida o Senhor, vosso Deus. os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela de que maneira? Continuamente. E aí, para aumentar o seu entendimento, o que ele diz aí? Desde o princípio até o quê? O fim do ano. E quando o fim do ano acabar? Começa outro ano. E aí Jesus vai dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí Davi vai dizer para você, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E quando os dias da minha vida eles acabarem, eu estarei com o Senhor para todo, para todo sempre. Não vai existir um dia desse ano que vai começar que Deus não estará com você. Que Deus não estará olhando para você. o olhar dele é contínuo. O olhar dele é prescrutador. O olhar dele é o olhar de quem ama. Eu queria que você repetisse comigo uma frase e gravasse essa frase. se tivermos os olhos de Deus para nos ver temos o coração de Deus para nos amar. Vamos repetir? Se tivermos os olhos de Deus para nos ver temos o coração de Deus para nos amar. Presta atenção. quem ama vê. E a Bíblia diz onde estiver o vosso tesouro ali estará o vosso. Zacarias diz que nós somos tesouro de Deus. Nós somos herança do Senhor. E os olhos do Senhor estarão comigo e com você em 2018. do princípio até o fim do ano. Irmãos se temos o coração de Deus temos na linguagem poética as asas para nos cobrir se temos o coração de Deus temos as suas mãos que irão nos sustentar. nós temos os braços de Deus que irão nos carregar nos defender. Segunda Crônicas capítulo 32 Segunda Crônicas capítulo 32 versículo versículo 8 Segunda Crônicas 32 versículo 8 leia comigo esse versículo com ele está o braço de carne mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear o povo cobrou ânimo nas palavras de Ezequias rei de Judá irmãos com eles o braço de carne mas conosco os braços de Deus e os braços de Deus estão nos conduzindo nos carregando continuamente continuamente do primeiro dia até o último dia do ano do ano só que para Deus um dia é como mil anos e mil anos como um dia isso significa que o tempo o tempo o cronos não muda o caroge de Deus significa que para Deus ele não está preso ao tempo ele está preso a quem ele ama e para Deus não há tempo de amar e tempo de brigar Deus ama continuamente para sempre e diz Jesus e tendo amados aqueles que estavam no mundo amou-os até o fim amou-os até o fim mas irmãos a grande aplicação desse texto na minha visão é que não basta os olhos do Senhor estarem sobre nós todos os dias para nos ajudar a grande pergunta que nós temos que fazer é que se no ano que vem todos os dias os nossos olhos estarão postos em quem? no Senhor porque é nesse entreolhar que se alimenta a providência de Deus que se realiza é nesse olhar para Deus sabendo que ele nos olha que o onipotente se junta com o finito e aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Cronicas 2 Cronicas capítulo 20 2 Cronicas capítulo 20 versículo 12 lê comigo esse versículo por favor 2 Cronicas capítulo 20 versículo 12 vamos lá ah nosso Deus acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer porém os nossos olhos estão postos em ti os nossos olhos irmãos estão postos em ti nós confiamos no Senhor ele está olhando para mim mas eu estou olhando para ele ele está olhando para mim mas eu estou ligado nele e assim como ele está olhando para mim todos os dias eu quero olhar para ele todos os dias todos os dias o salmo 34 versículo 5 quando a gente no ano que vai começar nós enfrentarmos algumas lutas talvez a sua luta de 2017 continua porque seria muito bom se as lutas do ano passasse para o outro as dívidas do ano passasse para o outro as encrencas do ano passasse para o outro zerasse tudo Deus fez isso no ano do jubileu de 49 a 49 anos havia o ano do jubileu para zerar mas eu queria que você entendesse que está no salmo 34 versículo 5 diz assim não sei na sua versão o que é que diz aí contemplaio que sereis iluminado e o vosso rosto jamais contemplaio olha para Deus contempla para Deus esse Deus que olha para mim olha para Ele contemple-o e quando você olhar para Deus você será o que irmão? iluminado você vai ter discernimento você vai ter clareza Deus vai dar benção vai dar sucesso para você se você andar na presença dEle se você andar sobre a direção dEle contemplai os sereis iluminados e o vosso rosto jamais o que? sofrerá vexame Deus diz em Isaías 45 22 olhai para mim e sede salvos todos os termos da terra olhar para Deus nos salva olhar para Deus nos ilumina olhar para Deus faz com que os milagres dEle aconteçam na nossa vida o olhar para Deus vai fazer com que nós não desistamos nas lutas que nós iremos passar em 2018 lá em Hebreus capítulo 12 o conselho que nós recebemos da palavra de Deus portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembarassando-nos de todo pecado de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta versículo 2 olhando firmemente firmemente olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso de ignomínia está sentado à desta do trono de Deus vamos olhar para aquele que venceu vamos olhar para aquele que está sentado no trono vamos olhar para aquele que é o autor e consumador o que é da nossa fé vamos olhar para ele então guarde no seu coração esse versículo 12 do capítulo 11 terra de que cuida o senhor vosso Deus os olhos do senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente desde o princípio até ao fim do ano o senhor cuida de nós os olhos do senhor estão sobre nós continuamente para sempre para sempre mas para que a gente possa desfrutar desse cuidado de Deus os nossos olhos também tem que se voltar para o senhor e eu quero chamar a sua atenção vamos ficar de pé para a gente ler um salmo um cântico de romagem cântico de romagem salmo 123 versos 1 e 2 olhar para Deus é depender dele quando Deus olha para nós Deus não depende de nós ele cuida de nós mas quando nós olhamos para Deus nós estamos dizendo para Deus nós precisamos de ti senhor nós precisamos do teu cuidado salmo 123 1 e 2 vamos ler juntos a ti que habitas nos céus eleva os olhos como os olhos dos servos estão firmes nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora assim nos nossos olhos estão fitos do senhor nosso Deus até que se compadeça de nós amém senhor Deus derrama no nosso coração pai esse espírito de dependência do senhor que nós não vivamos com a nossa sabedoria com a nossa inteligência com as nossas forças mas que nós possamos viver 2018 na tua total dependência sabendo que o senhor está olhando para nós a cada dia a cada minuto a cada segundo da nossa existência o senhor olha e nos conhece o senhor olha e nos identifica assim como aquela mãe que sentindo a dor do filho não terceiriza mas fica ali do lado cuidando ó Deus que a tua igreja em 2018 possa sentir possa desfrutar desse cuidado que cada família da tua igreja possa viver na tua dependência já começado lá de casa na casa de cada irmão e que nós possamos ter um ano novo abençoado na tua presença te agradecemos por tudo que aconteceu nesse ano te agradecemos pelas bênçãos incontáveis te pedimos perdão porque muitas vezes pecamos contra ti entristecemos o teu santo espírito não ouvimos a tua voz mas renove a tua misericórdia sobre a nossa vida nos perdoando nesse fim de ano e que nós não ousemos ó Deus como teu povo a darmos um passo adiante se a tua presença não for conosco muito obrigado consola o teu povo anima o teu povo traz expectativa e esperança do senhor nesse ano que começa nós oramos humildemente em nome de Jesus amém